Bruno Guimarães E é ingênuo Beat Abre a janela, deixa o sol brilhar Só agradece por todas as conquistas O inimigo é forte, não vou me entregar O prêmio é a melhora pra toda a família Longe dos invejosos que querem me atrasar Não perda a chance de eu fiscar minha vida Guiado e prevenido contra esse mal Blindade protegido por quem tá lá em cima Prometi pra mim mesmo que eu iria até mudar Mudei E as angústias da vida não iam me fazer chorar Chorei Mas sou vitorioso, cresci no bagulho doido Em busca da melhor hora, se atrasar os outros Rolê de poste vermelho, o naipé de vagabundo O moleque de quebrada que vai conquistar o mundo Vou mudar de vida, pode acreditar Eu distantei, faz duas vezes melhor que ela vai chegar Abra a janela, deixa o sol brilhar Só agradece por todas as conquistas O inimigo é forte, não vou me entregar O prêmio é a melhora pra toda a família Longe dos invejosos que querem me atrasar Não perda a chance de eu fiscar minha vida Guiado e prevenido contra esse mal Blindade protegido por quem tá lá em cima Prometi pra mim mesmo que eu iria até mudar Mudei E as angústias da vida não iam me fazer chorar Chorei Mas sou vitorioso, cresci no bagulho doido Em busca da melhor hora, se atrasar os outros Rolê de poste vermelho, o naipé de vagabundo O moleque de quebrada que vai conquistar o mundo Vou mudar de vida, pode acreditar Faz a fila de golias que eu vou derrubar Se hoje a vitória apareceu distante Faz duas vezes melhor que ela vai chegar Vou mudar de vida, pode acreditar Faz a fila de golias que eu vou derrubar Se hoje a vitória apareceu distante Faz duas vezes melhor que ela vai chegar Se mudar de vida, pode acreditar Faz a fila de golias que eu vou derrubar Se hoje a vitória apareceu distante Faz duas vezes melhor que ela vai chegar Ela vai chegar, ela vai chegar